Agora que todo aquele sufoco de comprar presente natal, de ir pra loja, entrar em soco, já passou essa correria? Já passou essa correria, agora corre pro residencial Vila Rica. É, porque agora você pode respirar um pouquinho mais aliviado, quem sabe você com o ano de 2001 já está morando na sua casa. Um sobrado de dois dormitórios, com vaga de garagem, num sistema de cooperativa que olha, você vai gostar sim. Já vou falar o preço? Deixa eu falar um pouquinho. Depois, tá bom. Então, vamos contar sobre a localização? Vamos lá. Então vamos lá. Local excelente, local alto, a 200 metros tem o hospital Maria Luísa, escola, primeiro e segundo lugar, padaria, açougue, farmácia, um bairro formado com toda a infraestrutura. E pra chegar no local é fácil, vem pela Ayrton Senna, antiga Trabalhadores, entra à direita na saída São Miguel no quilômetro 26, é só manter em frente e paralela com a Ayrton Senna, seguindo as placas de indicação, que ela te leva até o local sem problema nenhum. E o bom que é um condomínio fechado, com portaria e segurança 24 horas, além de todo o lazer, que tem piscina? Duas piscinas infantis, duas adultos, quiosca, churrasqueira, pre-grade, vai ter quadra polo esportivo e uma creche, Jane, dentro do condomínio. Isso que é importante. Isso é ótimo, porque é uma coisa que eu sempre falo, mas é verdade, os pais não vão precisar sair do condomínio pra levar as crianças pra creche, tá tudo ali, vai poupar tempo, vai poupar dinheiro, logo você tá ali, rapidinho, dentro da creche com os seus filhos. Inscrição 200 reais, adesão 5 parcelas de 780 e prestações a partir de 4? A partir de 295 e não precisa comprovação de renda. Que ótimo, o valor total, vamos falar agora. Vamos falar agora, pra matar a curiosidade, 38, 700, bem facilitado, 8 anos só pra pagar. Quem sabe, né, o seu primeiro investimento aí numa casa própria pode ser o Residencial Vila Rica. A primeira etapa já foi a entrada e a próxima etapa em fevereiro de 2001. Marketing Abterra, a realização é chape. E todos os dias tem plantão, das 9 da manhã até as 7 da noite, na Avenida José Miguel A, que é o número 200, em Guarulhos. Diga o telefone, Toninho. 5, 5, 8, 5, 3, 1, ou no 6412, 8264. Vamos começar o terceiro milênio numa casa nova, vamos? Então esta é a sua chance, é Residencial Vila Rica.